Boa tarde, Moacir, boa tarde para todos que estão nos acompanhando aí no nosso Jornal TVN Notícias. Com a Cia, hoje eu estou aqui na Orla de Porto Nacional, onde está acontecendo uma reforma. Essa reforma que é em parceria com a Caixa, com a Prefeitura Municipal, que vai deixar a Orla de Porto Nacional, que é o ponto turístico da cidade, ainda mais bonito. Essa transformação, essa reforma, vai contar com iluminação nas passarelas laterais, onde o pessoal ali faz caminhada durante o fim da tarde ou à noite também. Vai contar com vocês com uma pista de skate para os praticantes do esporte realmente se sentirem em casa. Essa obra também vai contar aqui atrás, onde eu estou, com o Pierre também. Ela está avaliada em mais de R$ 2.373.000. E tem uma previsão de entrega do início até o final de 300 dias. A obra foi dada início no dia 26 de junho deste ano. Então a gente vai acompanhando de pertinho muita coisa que já foi modificada e tem coisas aí como também a revitalização dos brinquedos já aconteceram e as quadras também estão recebendo pintura e novas identidades. Então realmente é uma melhora e tanto para a comunidade portuense. A gente vai acompanhando de perto e você aí de casa está vendo essas lindas imagens aqui da nossa Orla de Porto Nacional, que é o ponto turístico da capital da cultura. Com essas informações, Maci, eu volto com você nos estúdios do Melhor do Brasil, o TVN Notícias.